não, e nem processei ele também, tá tudo bem é, não deve ser um saco ter que falar dessa história não, mas hoje eu falo de boa eu fiquei sem falar um tempo porque quando eu falava disso, falavam que eu estava falando disso para aparecer em cima dele ou para ganhar dinheiro então é umas coisas que não fazem sentido, mas eu acho que hoje se isso tivesse acontecido hoje, eu teria muito mais apoio as pessoas teriam entendido, mas na época foi horrível, né? Era uma época que não era igual agora também sobre feminismo e tal, não eu lembro que a gente era próximo na época, foi um negócio pesado de você não poder falar disso, porque tanto o público que tinha encheu o saco e também estava fazendo um trabalho que você não queria, como que você vê agora isso? Ah, eu acho que hoje seria muito diferente tanto que no ano seguinte, eu acho que foi no fim de 2016, você lembra? 2017? Eu não lembro exatamente. Foi em dezembro, mas eu não estou em dúvida se foi 2016 ou 2017 mas eu lembro que um pouco depois assim, vai, menos de um ano depois aconteceu o rolê do Zé Maier na Globo e aí todas as globais vestiram camisetinha contra abuso não sei o que, assédio só que pra mim ninguém vestiu camisetinha ninguém estava um pouco se ferrando pelo contrário, nas notícias saiam de uma forma que era pior pra mim, sabe? sei lá, as notícias não falavam que o Vin Diesel era o sujeito da frase falavam tipo, ah apresentadora acusa Vin Diesel de assédio apresentadora tudo era sobre mim não era sobre como Vin Diesel foi babaca Vin Diesel assediou, se foi o caso assediou a apresentadora, sabe? fora do Brasil porque essas matérias saíram no mundo todo ah, é? o mundo inteiro fora do Brasil o Vin Diesel era o sujeito o Vin Diesel tinha feito merda o Vin Diesel foi babaca tinha matérias falando que ele realmente assediou e falando tipo, como ele era idiota e que tinha que pedir desculpa e beleza e aqui no Brasil não aqui no Brasil era tipo, eu era o sujeito das matérias e todos os comentários eram que eu queria ganhar dinheiro que eu queria processar ele que eu dei pra ele que eu fui que eu tava gostando tinha gente fazendo vídeos avaliando se eu estava gostando ou se eu realmente estava desconfortável como se não fosse possível eu tá confortável no momento e tá desconfortável depois também sim que eu já tava na hora mas tipo como se também fosse um problema se eu mudasse de ideia se quando eu assistisse ao vídeo eu falasse caralho é, eu lembro que você ficou muito numa sinuca ali porque tipo você não falar a galera criticava você falar a galera criticava tudo que eu fazia era ruim mas essas celebridades aí se posicionarem cara eu acho cara eu acho eu na minha percepção é totalmente inútil às vezes entendeu sei lá quem celebridades apoiarem tipo a paz ou outra coisa eu acho que eu não sei se tem muita influência assim entendeu então no caso de quando estão atacando uma outra pessoa é muito seletivo também você fica meio porra por que que é tão seletivo os apoios e as coisas é porque que eles apoiam na Globo e tipo quando rolou comigo ninguém me apoiou é tipo é super seletivo e super acho assim mas é importante mas é importante é importante apoiar porque por exemplo no meu caso poucas pessoas falaram e aí quem tava falando tava falando como se tipo me julgando literalmente julgando o que eu devia ter feito o que eu devia ter falado se eu devia ter falado se eu devia ter xingado ele se eu devia ter saído se eu não devia ter postado tudo tavam julgando então quando vem alguém e te apoia isso é muito importante porque eu tava ali me fudendo sabe todo mundo tipo tacando coisa em mim e eu lá sim sabe tipo não tinha ninguém pra vir me ajudar sabe então é importante